Um jumbo da Panam explode na Escócia com 258 pessoas a bordo. O avião ia de Londres para Nova York. Destroços atingiram várias casas de uma pequena cidade. Nossos repórteres mostram os estragos causados pela mais forte chuva dos últimos 58 anos em São Paulo. O governo não aceita a proposta do Congresso e vai fixar amanhã o valor do salário mínimo de janeiro. Veja agora no Jornal Nacional.